Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de começar um novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, aos que se inscrevem aqui também, que deixam o seu like e que compartilhem os conteúdos e que deixam suas perguntas ou observações, pois isso é muito bem-vindo para mim. Hoje eu vou apresentar um item que já é conhecido no mercado, mas não é muito falado dele, porque a gente conhece pela sua função, que seria justamente o limpador de corrente, no caso aqui da linha da Rontec. A Rontec é uma empresa que importa produtos da linha Mucof, da própria empresa, da própria marca, que está aqui em Cotia, São Paulo, e tem uma boa variedade de áreas da Mucof e produtos próprios dela, como o limpador e entre outras coisas. O limpador dela em especial, que está aqui na minha mão, até separei para vocês, é um limpador como qualquer outro que nós conhecemos. Algumas diferenças nesse caso deixei evidenciado. Primeira coisa, a montagem dele, aqui você pode, empurrou, a tampa sai. E aí temos a parte interna das engrenagens. A grande jogada desse caso aqui, comparado a um outro modelo, é que ele é totalmente desmontável. Ou seja, você vai colocar o seu lubrificante, ou desengraxante, melhor dizendo, aqui no caso, vai fazer a limpeza da sua corrente, da sua bike, seja mountain bike, seja speed. Acabou a limpeza, você pode fazer a remoção das partes montáveis. Então olha só, olha que interessante. Eu desmontei o kit praticamente todo. Então a vantagem disso é a questão da limpeza, da manutenção e da conservação. Normalmente esses aparelhos, eles só possuem os dentes e não conseguem limpar por dentro. Então você não consegue tirar a sujeira que ficou impregnada da graxa, ou coisa do tipo. Nesse caso, todas as partes são totalmente móveis. Então você pode desmontar. E a remontagem é simples, é só você reencaixar, de fato, as quatro peças que aqui estão. Então é um produto de fácil montagem, não tem muito segredo, na qual vocês podem visualizar. E aqui, no caso, encaixo, travei, e aí vem a parte principal. Pronto. Devidamente montado. Esse produto eu tenho à disposição, tenho cinco unidades a pronta entrega. Garantia contra defeito de fabricação, nesse caso, envio para o Brasil inteiro. É um preço excelente, vai estar à disposição o link do Mercado Livre, aqui no link da descrição do produto. E também tem o combo, que eu estou fazendo com o limpador de disco, e o MUCOF, o sistema de proteção de corrente. Então se aplica a este kit aqui, que eu já apresentei em outro vídeo sobre ele. E esse daqui, que é o Driver Train, que a gente já conhece também há um tempo já. Para quem não conhece o Driver Train, tem um vídeo aqui no YouTube, falando sobre ele, que é para limpeza da sua relação de forma eficiente, sem fazer muita sujeira e com eficiência total de desengraxa. No outro item que eu coloquei aqui, que é o DUMCOF e o Disc Brake, ele é justamente, de forma resumida, limpeza e proteção do sistema de freio. Então você vai poder limpar o seu freio a disco, da sua bike ou da sua moto, inclusive as pastilhas, e fazer a limpeza com segurança e com qualidade. Esses itens também estão à disposição de forma avulsa, se você preferir, ou um combo fechado, que é o MUCOF e o limpador de disco, mais o desengraxante e o limpador de corrente. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de conteúdo, ou quer saber mais informações, fico à disposição para você. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.